Nosso decore sempre traz ambientes lindos aqui na Castelo Móveis e Decorações. Mas este ambiente de hoje, eu confesso que eu fiquei ainda mais apaixonada do que os demais. Com a nossa querida designer de interiores, Maybi Tasquete. Querida, toda semana é uma novidade, uma paixão nova. Mas este ambiente de hoje, meu Deus! Aconchegante, bonito, sofisticado, confortável. E vão aí várias ideias, várias dicas para você compor uma sala. Que pode ser um living, pode ser uma sala de TV, pode ser uma sala de espera. Em que um dos personagens principais é o sofá. Um sofá com linhas retas, alto, neutro, com detalhe na base em madeira, que dá uma diferenciada. Então assim, ele é um sofá que nunca sai de moda, linhas retas. Mas a base de madeira, o detalhe da lateral dele, dá um ar de sofisticação e de contemporaneidade também. Colocamos o tapete neutro também, tapete de algodão, que também é um lançamento. Então o neutro do tapete conversa com o neutro do sofá. Aí vamos pensar, então a sala lá tem quatro lados, né? Atrás do sofá tem a parede. E os outros lados? Nesse caso não tem parede. Está tudo com vão, tudo interligado. No canto, na frente do sofá, a gente colocou duas poltronas. Como é ambiente interligado, é bacana a gente colocar poltronas que tenham as costas bonitas. Porque a pessoa vai ter a visão do ambiente como um todo. E essas poltronas, Lelinha, sem comentário, são poltronas giratórias, são peças assinadas. E elas têm as costas com um detalhe contorcido em couro. Então assim, se você olhar a poltrona de lado, de frente, de costas, ela é maravilhosa e super confortável. Além do fato de ser giratória. E aí a gente colocou um ponto de cor, que é o verde escuro. Então está tudo neutro, colocamos um ponto de cor, que é o verde. Mesas de centro, optamos por colocar meses de centro espelhadas. Aí vai muito dessa mescla de materiais, que eu sempre falo que é muito bacana e muito bem-vindo a gente fazer. O ferro da poltrona com couro, com o espelho da mesa de centro. Aí os outros dois lados da sala, que também são vãos. De um lado nós colocamos um recaminhê, que é esse banco estofado. Uma peça mais baixa, porque vai estar integrada com uma sala de jantar. Então é bacana a gente não colocar uma peça muito alta, né? Colocamos um recaminhê mais baixo. Do outro lado, um aparador vazado. Por quê? Também é ambiente integrado, Lelinha. Então se a gente colocar uma peça fechada, vai fechar o ambiente. Então esse aparador contemporâneo, em madeira frejó, ele é vazado, ele é leve, ele é delicado. E vai dar essa integração e essa ligação para o ambiente que está do lado. E do lado, dos lados do sofá, né? Mesa de apoio. Essa mesa de apoio, gente, também ela é assinada. Eu, assim, particularmente sou apaixonada. Até o pessoal fala, nossa, mas você é apaixonada por tudo? Ai, gente, sou, porque é tanta coisa bonita, de tanto estilo diferente, você acaba se apaixonando mesmo. E essa mesa, ela é assim, ó, não tenho nem o que falar. A base dela, gente, é uma base ripada, em madeira maciça. Então tem esse desenho ripado da madeira. O tampo nós colocamos na laca. E olha que bacana, Lelinha, em cima da mesa a gente colocou um abajur também ripado. Também com as ripas de madeira. E olha como a gente consegue fazer associações entre os móveis e os objetos do mesmo ambiente. A base da mesa de apoio ripada está conversando com as costas da poltrona, que tem esse couro contorcido, que faz alusão ao ripado também, né? Tem um couro, um espaço. Um couro, um espaço. Tem essa correlação com a base da madeira da mesa de apoio. Com esse ripado que também tem a ripa de madeira, um espaço. A ripa de madeira, um espaço. Esse formato fluido, dinâmico dos ripados. Então o ripado de couro e o ripado de madeira conversam entre si. E é muito bacana porque, assim, gente, a escolha dos móveis, dos objetos, não é uma escolha por simplesmente colocar. Não, tem um significado, tem uma intenção que, no geral, quando você vê, deixa o ambiente mais harmônico, né, Lelinha? É, na verdade, você falou uma coisa que faz toda a diferença, enquanto você falava e eu pensava. É justamente isso. Quando a gente vê um ambiente bonito, a gente acha que as coisas foram por acaso. E, na verdade, não. O ambiente, quando ele tá, ele tem uma harmonia, é porque, quer dizer, tudo ali foi pensado. Tudo foi pensado. Tudo foi pensado. E você vê, com tanta mescla de material, ferro, alumínio, espelho bronze, tecido, madeira, laca, olha o tanto de material diferente que a gente tem no mesmo ambiente, Lelinha. E aí, por que que deixa harmônico? Porque justamente é isso. A gente pensa, né, a gente planeja o ambiente pra deixar de uma maneira, além de confortável, do seu estilo, de uma maneira harmônica. E isso, Lelinha, a gente faz aqui na Castelo Móveis. A gente tem uma equipe que te auxilia na escolha dos objetos, na escolha do mobiliário. Vou fazer o convite pra vocês virem aqui, tragam sua planta, tragam fotos, né, dos ambientes, faz um filminho em casa, enfim, mede. Isso é fundamental pra gente deixar o ambiente, além do jeito que você sempre sonhou, com harmonia, e conforto, Lelinha. Então, faço convite, né, pra vocês todos virem conferir pessoalmente esse ambiente e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.